Eu tenho gravado na mente a fazenda que eu fui criando Vejo a casa que o papai morava e a mangueira que prendia o gado Mais pra baixo tinha o chiqueiro, meu avô engordava aos capados Galinhada por todo o terreiro, minha avó tinha muito cuidado Encostado lá no pé da cela, minha infância feliz eu passei Na baixada um pequeno riacho, muitas vezes ali me banhei O campinho na beira da estrada, muitas bolas domingo joguei Fui crescendo logo, fiquei moço, foi ali que também me casei Em todas as passagens de ano, parentes e amigos reunia Embaixo de um rancho velho, com viola e cantoria O papai tocava viola, violão tocava o bento dia O carneiro assava no fogo, na garganta uma pinga descia Mais um dia o papai foi embora, foi com Deus pra eternidade A fazenda logo foi trocada, por uma mansão na cidade E assim tudo foi se acabando, foi morrendo a felicidade A fazenda somente o que resta, é a lembrança e a velha saudade Agradecimentos ao corpo, na garganta uma brincadeira Obrigado.